Olá pessoal, mais um tema que nós estamos trazendo aqui dentro da programação da Mega Brasil, dessa vez para falar da integração das mídias sociais com a comunicação corporativa e obviamente tem uma pessoa que entende muito das duas coisas, Nelson Siveira é um dos principais executivos de comunicação da indústria automotiva, tem participado, não somente participado, mas apoiado bastante o congresso da Mega Brasil e esse é um dos temas que ele está capitaneando aqui em um dos debates que nós tivemos nessa 26ª edição do evento. Nelson, vamos falar com você. E esse tema então, da integração da comunicação corporativa e do marketing digital, você acha que as empresas brasileiras em geral estão sabendo desenvolver as estratégias para esse contexto? Giba, prazer falar contigo e agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui no Congresso Mega Brasil, é um espaço que eu frequento há 20 anos, então é um prazer enorme estar aqui novamente. Eu diria que essa questão do alinhamento entre o marketing e a comunicação, ele é cada vez mais crucial para o sucesso do negócio, para o sucesso das organizações. Porque nós vivemos em um mundo conectado e as pessoas nesse mundo conectado, elas estão cada vez mais exigindo das marcas um posicionamento claro e transparente sobre os valores e o propósito das organizações. Então, a gente vê que nos últimos anos, algumas narrativas como a da sustentabilidade, a narrativa da diversidade, equidade e inclusão, elas se tornaram hegemônicas. Então, das marcas é cada vez mais exigido transparência e compromisso com causa e propósito. Causa e propósito praticamente se tornaram os motores da sociedade. E é sempre um desafio constante, porque a gente tem falado que as empresas normalmente têm, pelo menos na indústria automotiva que a gente conhece bem, tem sido assim, tinha áreas separadas de marketing e de comunicação. Cada um desenvolvia a sua estratégia e depois pelo menos tentavam alinhar. Mas hoje parece que a demanda é de uma construção única da comunicação, até porque o público fora, né Nelson? Eles não sabem, não precisam saber, nem quer saber de onde vem, de qual departamento vem. Vem sempre da empresa. Então, é sempre um desafio essa integração, não é verdade? É um desafio, mas a gente tem que entender que o marketing está muito mais ligado com a experiência do consumidor, né? Em vender os seus produtos para as marcas e para o mercado e os comunicadores, eles são os guardiões da reputação do negócio, né? Então, eles são responsáveis pela gestão da reputação. Então, eles têm que estar presentes na definição das estratégias e as duas áreas têm que construir juntos as narrativas que vão conectar as marcas com os consumidores, né? Então, é fundamental essa integração entre as duas áreas. Muito bem. O Nelson tem muita coisa a compartilhar, mas já chamaram ele para presidir, para capitanear esse próximo painel. E só para terminar, houve, na sua opinião, muita evolução do tema do Congresso durante esse tempo todo que você participa dele? Ah, certamente. Eu acho que esse congresso é um congresso extremamente importante para o mercado da comunicação no Brasil, né? E ele tem evoluído e acompanhado as tendências mais contemporâneas da comunicação. Então, é um espaço de excelência onde a gente pode discutir em alto nível temas que são super importantes para esse mercado. Então, eu acho que é um espaço extremamente importante e relevante no cenário da comunicação no Brasil. E parabenizo a Mega Brasil por mais essa edição. Olha aí, está dado o recado por Nelson Silveira. Obrigado, Nelson. Eu que agradeço. Obrigado a você. Obrigado.